Oração do dia para abrir caminhos. Querido irmão, querida irmã, que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. É com imensa alegria e gratidão que nos reunimos neste momento sagrado para elevar nossos corações em oração. Que as palavras desta oração fluam como um rio de bênçãos, trazendo consolo, esperança e direção aos que estão em busca de abrir urgentemente os caminhos em suas vidas. Na jornada da vida, muitas vezes nos deparamos com obstáculos e desafios que nos fazem sentir perdidos e desanimados. Mas não devemos temer, pois nosso Deus é aquele que abre portas que ninguém pode fechar, que remove montanhas e nos guia em cada passo que damos. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e é nele que encontraremos a resposta para nossas preces. Então abra o seu coração e a sua mente ao Pai Celestial. Feche seus olhos e respire profundamente, permitindo que a presença do Espírito Santo envolva cada parte do seu ser. Em meio às dificuldades e incertezas, lembre-se de que Deus é o nosso provedor e guia. Ele conhece nossas necessidades e está pronto para nos conceder a graça e a sabedoria necessárias para abrir todos os caminhos em nossas vidas. Oremos Querido Pai Celestial, com humildade nos aproximamos de Ti neste momento de oração. Reconhecemos que somos falhos e limitados, mas sabemos que em Ti encontramos força e poder para superar todas as adversidades. Pedimos com muita fé que Tu abra os caminhos em nossas vidas, quebrando as correntes que nos aprisionam e nos conduzindo à vitória. Senhor, sabemos que a Tua vontade é perfeita e que Tu tem planos maravilhosos para cada um de nós. Pedimos que nos guie em cada decisão que tomarmos, nos revelando os passos certos a seguir. Liberta-nos de todo medo, dúvida e incerteza, e encha nossos corações de coragem, confiança e fé. Pai amoroso, sabemos que em momentos de dificuldade podemos ser atacados pelo maligno, que tentará nos desencorajar e nos afastar de Ti. Por isso, pedimos que Tu nos protejas com a Tua armadura espiritual, nos revestindo com a verdade, a justiça, a fé e a salvação. Que o inimigo seja derrotado e que possamos caminhar em vitória, com a certeza de que Tu estás conosco. Senhor, sabemos que a inveja, o mau olhado e o mau agouro podem querer nos afetar, mas confiamos que a Tua mão nos guarda e nos protege de qualquer armadilha. Que a Tua luz divina brilhe sobre nós, dissipando toda a escuridão e trazendo clareza e discernimento. Pedimos que remova todo e qualquer obstáculo que esteja impedindo o nosso progresso e nos conduza ao caminho da prosperidade e realização. Amém. Assim, querido irmão, querida irmã, encerro esta oração com palavras de conforto e encorajamento. Lembre-se de que Deus é fiel, que Ele está trabalhando em seus caminhos, mesmo que não possamos ver ou entender completamente. Confie nele, busque a sua presença diariamente e Ele abrirá os caminhos em sua vida. Antes de concluir, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal, onde compartilhamos mensagens de fé, esperança e encorajamento. É um lugar onde podemos nos unir como uma comunidade de irmãos e irmãs em Cristo, fortalecendo uns aos outros e crescendo juntos em nossa jornada espiritual. A sua inscrição é muito importante para nós, pois faz chegar nossas orações a cada vez mais pessoas que podem estar precisando de Deus neste momento. Voltaremos amanhã com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Te aguardo para rezarmos juntos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo, agora e para sempre. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto